Uma explosão destruiu um foguete da empresa aeroespacial SpaceX em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. A empresa explicou em comunicado que aconteceu uma anomalia na plataforma de decolagem, o que provocou várias explosões e a perda do foguete Falcon 9, que tinha previsto por em órbita, no próximo dia 3 de setembro, o satélite de comunicações Amo 6, para a empresa israelense Spacecom. Segundo a SpaceX, pelo procedimento padrão, não havia ninguém na plataforma, portanto não houve feridos.